bom dia boa tarde boa noite quero mostrar aqui já liguei a chave lá na ignição né aqui a luz está acesa a luz painel do neutro tá acesa então comprei o stop stop não interrompidor de freio denteiro comprei aí liguei aqui no fio então vou ensinar o fio qual o fio é viu aqui ó você vai botar aqui no verde e amarelo verde com a lista amarela e o outro preto que é pós-chave entendeu pós-chave é quando você funciona depois da depois que liga a chave chamando pós-chave depois que aciona a chave ignição aqui da passa a corrente elétrica essa dica viu é que esse aqui esse fio aqui você pega aqui é pós-chave não vai para aqui outro vai para o conector da chave de luz outro vai para o painel é o mesmo fio preto que vai para lá para o chocote central é principal principal entendeu entendeu vai para lá direto aqui tá acionado pela bateria pelo fio positivo de vermelho eu também então meu irmão obrigado aí viu essa ligação então já tá tudo testado já a evolução vou apertar aqui vai ter que apagar lá lá tá acesa que aqui tá 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 direto aqui tá direto entendeu aqui tá direto aqui tem que sonar aciona aqui é como se fosse aqui fosse aqui vamos supor que aqui a maneta esteja é fora aí que você é que você bota a maneta aqui aqui aperta bota no lugar ela apaga ele vai ter que ficar assim entendeu aqui ó vou mostrar você rapidinho ó ó tá acesa ó eu vou apertar aqui ó aqui não tô pintou de frio dentilho vou apertar aqui ó ó tem que apagar ó ó ó o apagou ó ó acendeu apagou o acendeu então eu tô apertando aqui no torpitor que eu instalei aqui tá a instalação essa aqui isso aí dois fios viu você botar o torpitor é só chegar a hora de pegar na maneta lá que aqui não existe maneira vou ter comprar eu tô fazendo a instalação da moça moto todinho aqui ó e não existia aqui nada aqui, botei pra funcionar já tudo tá no vídeo aí, se inscreva dê um like pra chegar pra vocês os conteúdos dos vídeos, viu? então tá aqui já, no lugar já aí quando eu comprar a maneta que essa maneta aqui é errado comprei a moto assim já, que essa maneta aqui não é dela entendeu? aí vou botar por aqui por baixo do farol por trás e vim aqui só que primeiro eu tenho que desconectar aqui e botar essa parte aqui por dentro ela vem assim, assim entendeu? encaixa aqui aí pronto, aí quando você apertar aqui quando você apertar ele vai ele vai, isso aqui entrar estúpido aqui, vai entrar aí quando ele entrar, ele apaga lá, apaga entendeu agora? e apaga aí ele vai ter que apagar, ele vai ficar apagado aqui, ele vai trabalhar apertado pra dentro lá quando eu botar na maneta ele vai trabalhar assim pra dentro vai vai trabalhar assim, então assim tá apagado aí quando eu apertar o freio dianteiro aí ele afoga um pouquinho aqui quando eu afogar um pouquinho assim afogar é na hora que ele acende lá então já tá feita a ligação graças a Deus do interruptor do interruptor dianteiro da Titã 2004 entendeu? aqui é interruptor entendeu? é assim interruptor essas motos é assim entendeu? o outro já é um interruptor quadrado pequenininho da outra moto já é moderna né? talvez seja de 2008 pra lá não sei eu sei que essa minha é assim então tá aqui e meu amigo também é do sistema vocês pela cidade no nome de Jesus dê um like aí se inscreva pra chegar pra vocês os conteúdos viu? dos vídeos tá tudo aí nos vídeos lá traseira como funcionar os testes tudo aí viu? os pisca é tudo aí o farol é tudo obrigado